Agora precisamos de muita concentração porque eu e o Robson Cruzé vamos abalar Bangu. Vamos! Por exemplo, olha o que você pode comprar aqui na Santa Cruz Decorações. Capete de madeira colocado com mão de obra, manta e rodapé quanto? R$ 25,90 um metro colocado. Nós vamos voltar já já? Vamos! Então é só concentração, se concentrem.